Apoio Lojas G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe ao vivo os sorteios na sua TVCHD. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade, claro, no Shopping Três Lagoas, Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica, rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu carro precisam e Passos Calçados, passo a passo com você. Fala galera, beleza? Chegando para mais um TVC agora nesta terça-feira, vamos falar de boatos envolvendo o Centro de Educação Infantil, deixa os pais aí preocupados. Também vamos falar de incêndio em transformadores, é, tudo isso. E tem mais notícias do setor policial, notícias de Campo Grande, claro, promoção. Bora, TVC agora. Olá, Israel. Daqui a pouco queremos falar de dois adolescentes que foram flagrados vendendo entorpecentes na esquina de uma escola. Olá, bom dia para você que está acompanhando o TVC agora. A gente conversou com a Polícia Militar Ambiental para saber o número de infrações que ocorrem ali na região da Cascaleira, uma vez que o parque vai ser fechado pela Prefeitura de Três Lagoas. Já já você acompanha todos os detalhes sobre este assunto. Olá, para você que acompanha o TVC agora, daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito da construção do Parque Limear, que será autorizado na próxima sexta-feira. Daqui a pouquinho todos os detalhes. O povo de Três Lagoas, seja todos bem-vindos ao programa da família Três Lagoense, ao vivo pela sua TVC, a da do canal 13.1. Bom dia, Mari Verdam. Muito bom dia, Israel Espíndola. Bom dia para a nossa audiência também. Nesta terça-feira, já ou ainda para você? Nossa, ninguém te contou. Já? Tanta coisa me aconteceu no dia de hoje. Olha, então, pega aqui na minha mão. Já camelei assim esse sol do império. Nossa, não vamos falar de sol agora não, viu? Porque daqui a pouco tem a previsão do tempo. Presta o ombro aí que eu vou chorar. Né, Nari, né? Nari, é. Nari, a Nari sabe, eu contei para ela. É? Contou? Tanto que eu andei. O tour que você fez. Meu pai. Olha só, vamos quebrar a rotina. Vamos. Eu cheguei a uma conclusão, Nari. Quando as coisas, você achar que está dando errado, curou o pneu. Aí não tinha borracheira. Aí tive que andar a pé nesse sol. E aí, eu falei assim, liga para quem? O tempo para deslocar para o seu corpo, você chega a pé. Mas vamos andar a pé. É o momento, não é que está dando errado. Mas é o momento para você refletir e lembrar dos momentos que estão dando certo. Realmente. Como agora no ar-condicionado, como no momento que você está com o seu carro ali, de repente, pá, puxa vida, olha aí, ó. Sabe? É, vai que era para acontecer outra coisa, né? É para isso que serve. Exatamente. Olha, hoje eu vou compartilhar... Obrigado. Já bafei com você. Hoje eu vou compartilhar com você a sua canetinha, mas olha, eu estou no mesmo caminho que você. Só não furou o pneu do carro ainda. Mas assim, a gente tem que agradecer porque isso acontece para testar também o nosso psicológico, né? Acontece. Acontece, Israel Stengler. Mas está tudo bem, está tudo certo. Estamos aqui. Com você. E salvos junto com vocês. Exatamente. E é para vocês que a gente faz esse programa de informação, Dona Mari Verdana. Pois é, e olha, já já nós vamos falar. Você até comentou ali, eu fiquei curiosa. Eu não vou falar, viu? Você comentou ali no início que a gente vai falar sobre um boato que deixou muitos pais preocupados. Pensa você, está com o seu filho matriculado, aí vem esse mardito WhatsApp aí. Olha, mas eu estou pegando um nojo de tal da rede social. Se eu pudesse, eu ia largar, mas não sei. Não dá. Não, que é um tal de uma mentira aiada, boato, boato. Fake news. E o povo acredita. Esse que é o pior. Ah, e o povo acredita. Bom, deixa para lá. Por favor, segue o meu tempo. Pois é, daqui a pouco então... Já foi muito só na cabeça. Poxa, não sei. Muito só. Daqui a pouco nós vamos comentar então sobre este assunto. Muito bem, dona Mari Verdana. Vamos falar de saúde? Vamos. Pessoas que tiveram deno, vai ter que esperar aí para fazer a doação de sangue, gente. Tem um protocolo em andamento e você que teve deno pode aí já doar sangue de imediato. Daqui a pouco o Emerson Willian chega explicando para a gente sobre este novo protocolo, tá bom? Pois é, e hoje também tem a casa sua. Nós vamos falar com a doutora Priscila Escatena sobre obesidade. Dia 4 de março foi o dia da obesidade. Então nós vamos discutir esse tema que tanto acomete brasileiros. Muito bem. Estou vendo aí jornais, sites, revistas, mídia nacional falando de uma onda de calor. Nossa, Israel. Eu nem senti que a outra foi embora, vocês estão falando que já chegou. Aqui nada mudou. Ó, mas daqui a pouquinho nós vamos falar porque no Mato Grosso do Sul a gente já está acostumado, né? Aqui no nosso estado. Não, Mato Grosso do Sul, vírgula 3 lagos. É, nós já estamos acostumados. Mas pensa, essa onda de calor está no Mato Grosso do Sul, no Paraná, em alguns municípios e também no Rio Grande do Sul. Claro que no Rio Grande do Sul, que lá a máxima é de 21, deve estar 35. Imagina. Aí sim, aí sim você pode falar uma onda de calor, mas aqui pra nós. Semana passada, Três Lagoas liderou a cidade mais quente do Brasil por três dias consecutivos, onde os termômetros registraram 38,7, 39,8 e cravou 40 graus. Pois é. Ontem foi a máxima de 36,8, a máxima de ontem, só que a sensação era de 40 graus. O que eu tenho a impressão de que São Pedro deixou o forno ligado e foi ali na quitanda do seu Zé e até... Esqueceu. Esqueceu. Não é possível, gente. Esqueceu. Não é possível. Ó, primavera a gente bate quantos graus? 42 foi... Verão. Não, na primavera nós chegamos a revisão de 44 graus, né? Não, 43 com a sensação de 44, desculpa. Verão. É grande pra lembrar. Verão nós já chegamos também em 40 com a sensação de 42 graus. Outono. Que vai chegar logo, logo, né? Vamos deixar o outono trazer uma boa notícia pra gente. E o inverno aqui em Três Lagoas? Pelo amor de Deus. Aí você já quer matar ele do coração. Pois é, gente. Nossa cidade mesmo calorosa. O calor, né? Aí da população treslagoense. Tá precisando esquentar o coração de muita gente aqui também, viu? Pois é, né? Não é só no clima não, viu? Tem muitos corações gelados. Tá coração gelado demais aí, querendo bater no vizinho. Calma. Nossa, é esse ponto? É esse ponto. Eu, hein? Que coisa. Tá complicado. Gente, ó, só tá começando o TVC agora. Desse jeito. Desse jeito que vocês estão percebendo. Mas você pode participar aqui com a gente no nosso WhatsApp, que é o 3509-7500. Estou aguardando a sua mensagem, Israel também. Inclusive, a sua localização aí que você tá fazendo aniversário, a gente sabe. É você que não quer contar. Então já manda a localização pra gente comemorar o seu dia especial junto com você. E por falar em aniversário, hein? Tá sabendo? Não. De um voo? Quando? Sexta. Que horas? Aí eu já não sei. A informação é que um voo da Emirates, aquela companhia que vai pra Dubai, aquele aviãozão gigantesco, vai vir pra Três Lagos. Uau, buscar quem? Buscar, não sei. Mas vai vir trazer muito dinheiro. Israel e Tíngula. O dia que é sexta-feira? Dia do Consumidor. E que mais? E dia da apresentadora do TVC agora. Ai, meu Deus do céu. Atenção, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Se o senhor tivesse o WhatsApp, ia ser feriado nacional, viu? Facebook.com, JP News, MS e Facebook.com, Cultura TVC. Você pode curtir, comentar e compartilhar à vontade. Isso mesmo. Ó, daqui a pouquinho nós estaremos lá pra saber o seu comentário. Vamos que hoje a casa tá cheia. Vamos. Vamos que vamos. TVC agora? Está no ar. TVC agora. O Grupo RCN acredita que juntos podemos fazer a diferença. Podemos ser uma cidade melhor. Mas isso depende de você e de mim. Março é o mês do consumidor. E nada mais justo que valorizar um setor tão importante como o comércio. Por isso, dê preferência para a compra local. Para que a nossa cidade continue gerando empregos e oportunidades para toda a nossa gente. E que os empreendedores continuem batalhando diariamente, acreditando no potencial dos seus negócios e da nossa cidade. Patrocínio. A CITL. Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. A casa do empresário. Março. Mês do consumidor. Comemore comprando em Três Lagoas. Uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher. A beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Quinzena do consumidor. Lojas G. Aproveite essa chance de economizar. Tapete 40 por 60 centímetros. Cortex. De R$19,99 por R$11,99. Papel de parede decor. 45 centímetros por 5 metros. Só R$19,99. Assento sanitário almofadado. De R$69,99 por R$49,99. Parcele suas compras em 12 vezes. Sem nada de juros. Quinzena do consumidor. Lojas G. A gigante do celular. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor. Com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato. Esquina com Orestes Prata Tibere. No centro. E na Rosário Congro 2543. No Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas. Um nome forte em tintas. Mês das Mulheres é no Instituto Visão Solidária. Multifocal em color por apenas 12 vezes de R$24,99 e sem juros. Multifocal foto 12 vezes de R$37,99 e sem juros. Preço único nas armações de R$49,99. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de março de 2024. Consulte o regulamento. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Como são, casa dos sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das cores. Rede de postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Aleia. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Casa dos sonhos. Grupo em 100. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Há 21 anos no mercado você tem a segurança de só quem sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré. Todos com atendimento 24 horas. Tanto na nossa pista de abastecimento quanto nas nossas conveniências. produtos de qualidade com atendimento de excelência você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem pra rede. Estamos aguardando você. Agora tá na hora. O TVC agora. Tá na hora da previsão do tempo. Mínima de 24 graus e a máxima de 39 são as temperaturas para esta terça-feira aqui em Três Lagoas. Gente, cada dia que passa as temperaturas só vão aumentando por aqui. E isso tudo é devido a onda de calor que está passando, né? Em alguns municípios, assim, mais, assim, preciosamente aqui em Três Lagoas, né? Como sempre. Mas em alguns municípios de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Pois é, imagina o pessoal de lá. Eu tava falando aqui com Israel agora há pouco, né? Nossa temperatura máxima aqui já chegou até 44 graus. Imagina o pessoal do Sul nesse clima de 44 graus que faz aqui em Três Lagoas. É porque eu não sei se vocês concordam, mas aqui em Três Lagoas parece que quando faz 44 graus aqui e faz 44 graus em São Paulo, parece que aqui é um pouco, né? Tem mais um solzinho aqui pra ajudar no nosso calor. Então, aqui é diferenciado essa temperatura. Vamos aqui abrir a janela do TVC agora pra saber como que tá o tempo lá fora. E olha a primeira imagem que aparece aqui. Quem está nos acompanhando pela live, né? Ou pelo nosso portal pode ver que o sol já aparece brilhando aqui na nossa janela. Tempo aberto aqui em Três Lagoas, né? Falando de tempo, o dia tá lindo, tá ótimo. Olha esse céu. Porém, o calor é o que, né? Nos mata cada dia. Como que sai? Igual Israel tava contando os bastidores dele aqui. Ficar lá fora, nesse sol, né? De 39 graus, registrando aí, né? Os termômetros. Imagina, gente. Não é fácil. Mas olha só, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, amanhã o tempo fica firme durante o dia e a noite tem possibilidade de pancadas de chuvas em áreas isoladas. Hoje, aqui em Três Lagoas, não tem previsão de chuva. É só esse clima mesmo que vocês estão vendo aqui, sentindo na pele, né? Então, vamos conferir como que fica a temperatura para amanhã, quarta-feira, aqui em Três Lagoas e nas demais cidades de Mato Grosso do Sul. Olha só, Três Lagoas, mínima de 25 e máxima de 39, tudo igual, tá? O calor de hoje permanece até amanhã. Brasilândia, mínima de 23 e máxima de 38. Água Clara, mínima de 25 e máxima de 39. Em Aparecida do Tabuado, a mínima por lá é de 27 e a máxima de 37. Olha como já começa o dia em Aparecida do Tabuado. Gente, quase 30 graus, muito quente. Paranaíba, mínima de 24 e máxima de 37 também. E Inocência, mínima de 24 e máxima de 37 graus. Tá aí, então, esse calor aqui no Mato Grosso do Sul. Então, se você que está nos acompanhando, vale sempre lembrar para cuidar da sua saúde, tomar bastante água. E, claro, né? Se você puder, né? Não sair nesses horários aí de sol muito forte, ajuda também, né, Israel? Ou se ajuda, protetor solar, muita água, hidratação, né? E evitar ficar exposto ao sol, principalmente das 10 até as 3 horas da tarde. Ah, mas e o trabalho? Então, meu amigo, proteja-se, porque realmente é o sol está frio e faz o mal da bexica. Terça-feira, já sabe, né? É dia de sessão na Câmara e a nossa repórter Ana Cristina Santos foi acompanhar o que está sendo discutido por lá. Bom dia, Ana Cristina. Qual a pauta por aí hoje? Pois é, Israel. Estamos aqui no Legislativo de Três Lagos acompanhando mais uma sessão ordinária e a sessão de hoje marcada aí por manifestação por parte de servidores do Estado que são aposentados e que reivindicam aí uma redução no valor que eles têm pago hoje para a Previdência Estadual. Hoje, eles recebem um desconto de 14% em seus salários. Para a gente falar um pouquinho sobre essa manifestação, sobre essa situação, nós vamos conversar agora com o capitão Adelson, né, que reprevisenta todo esse movimento. Capitão, por que vocês decidiram vir à sessão hoje? Bem, nós decidimos vir aqui, pedir um apoio aos vereadores, né, para que, junto com a sua bancada, na Assembleia Legislativa e o próprio governador, eles possam sensibilizar e rever a retirada desses 14% da nossa folha de pagamento. Esse é um valor que tem impactado negativamente para vocês? Com certeza, e principalmente para aquelas pessoas, né, que dependem de saúde, de comprar um remédio ou outra coisa do tipo. Então, isso causa um transtorno muito grande e é um peso para cada um de nós. Antes, vocês pagavam quanto? Vocês contribuíam quanto para a Previdência Estadual? Antes, nós contribuímos com 11% do que excedia a Previdência. Na reforma da Previdência, na gestão passada, na calada da noite, o governador, junto com a Assembleia Legislativa, com a maioria que ele teve lá, ele implantou essa alíquota de 14% na nossa folha de pagamento da MS-PREV. O reajuste de vocês foi 5%? Isso, insignificado. O reajuste, no caso, o desconto é maior do que o reajuste? O desconto é bem maior do que o reajuste. Hoje, o funcionalismo público, do modo geral, paga em torno de 47% em cima da sua folha de pagamento. Ou seja, quase a metade fica para o Estado. E aí, os vereadores ficaram de apoiar vocês? Sim, eu já, junto com os colegas, nós fizemos um documento, um ofício, foi analisado pelos vereadores e nós encaminhamos para eles, para que eles tomem as devidas providências que juntam à Câmara. Obrigada, senhora. Eu que agradeço. Está aí, né? O Adelso que representa, então, esses servidores estaduais aposentados. E segundo o presidente da Câmara, Dr. Cassiano Maia, será elaborada uma minuta. Essa minuta será aprovada na sessão da próxima semana e encaminhada para a Assembleia Legislativa e também para o governo do Estado. Esse foi um dos assuntos aqui debatidos na sessão, por isso que hoje o plenário esteve lotado desses servidores. Mais informações a respeito da sessão, a gente traz amanhã no RCN Notícias, logo cedinho, a partir das 6h30. Ou quem quiser acompanhar a reprise, é logo mais às 19h, aqui na TVC. Certo, Ana. Obrigado. Então, amanhã, no RCN Notícias, a cobertura completa do que foi discutido lá na Casa Aguilês, aqui de Três Lagoas, na Câmara Municipal. Muito bem, dona Mari Verdana, está aí com a nossa colega Nairi, sempre vem com a Denise, tá? Estou só cruzando um abraço para a Denise lá do Instituto Visão Solidária, que ela fica ali sentadinha, saudinha, não fala nada, nada, nada. Tá, né, Mari Verdana? Pois é, falei que da próxima vez ela tem que vir aqui falar comigo também. Nairi, seja muito bem-vinda mais uma vez. Muito bom dia para você. Olha, você sabe que os homens têm um certo ciúmes, né, quando a gente traz coisas aqui e fala, ah, isso eu traz para as mulheres e não sei o quê. Hoje a Nairi trouxe especialmente para você, homem, olha, esse óculos aqui de grau, que eu adorei esse design. Lindo. Ó, metal, mas é leve, conforto, tem estilo. Tem muito estilo, né? Muito estilo. Olha aí, gente, ó. Bem leve, resistente, bem durável. E olha essa cor aqui, é um azul, tá? Tem outras cores lá também? Olha, tem outras cores também. Então, olha, você homem que estava aí, ah, porque a Nairi lá do Instituto só traz para as mulheres, esse daqui pode ser seu, ó. Só para você saber como que vai ficar. Tá bom? Só que não para por aí, né? Porque, o que acontece? Sempre quando a Nairi vem, ela traz um modelo mais diferenciado. E eu estava até perguntando para ela aqui nos bastidores, como que chama esse daqui, Nairi? Cripom. 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 O que que acontece, gente? Olha, você que está aí nos acompanhando, pode ver que é um óculos de sol, né? Um óculos masculino de sol. Agora, conta o segredo, Nairi. Olha isso, gente. Ele vira óculos de grau também. Então, você tem dois em um, né? Tá na rua, coloca o de sol. Chegou para o trabalho, em casa, vai assistir, coloca o de grau. Então, Instituto Visão Solidária, você encontra para modelos masculinos, femininos e infantil também, né? Isso mesmo. Ô, Nairi, como que estão lá as novidades? O que você conta para a gente? Ainda está no mês da mulher? Sim, ainda estamos com promoção para os meses das mulheres, tá? Multifocal em color, 12x de R$24,99 e no foto, tá? 12x de R$36,99. Olha, gente, preço muito bom. Você anotou? Porque se você não anotou... Nairi, pode repetir para a gente os valores? Multifocal em color, 12x de R$24,99 e o foto, que é aquele que escurece ao sol, tá? Sim. 12x de R$36,99. Pois é, gente. Instituto Visão Solidária. Anota esse telefone, 679-9319-5450. Só manda mensagem, Nairi? Isso mesmo. Manda mensagem para o pessoal, eles estarão prontos para atender você, viu? Lá no Centrão de Três Lagoas. E, ó, é mais barato que ótica. Muito bem. Então tá aí o pessoal do Instituto Visão Solidária. Agora vamos falar, gente, de uma coisa muito triste. Um boato tem deixado muitos pais apreensivos, principalmente aqueles que dependem do Centro de Educação Infantil lá do bairro Jupiá. Entenda na reportagem. O Centro de Educação Infantil, professor Maroneta Pereira dos Santos, é responsável em atender as crianças do bairro Jupiá. O atendimento é para alunos de 0 a 4 anos de idade. Nesta semana, um boato viralizou pelos aplicativos de mensagens e redes sociais. O anúncio publicado alertava os pais sobre o possível fechamento da Turma 1. As crianças de até um ano de idade estariam correndo risco de serem transferidas por falta de alunos. Ainda de acordo com o publicado, pedia ajuda para divulgar a existência de vagas para o Grupo 1 e pedia para que as famílias irem até o CI Professor Maroneta para fazer o cadastro, o que não é o correto. A imagem ainda alertava, se não aumentar o número de crianças, as que já estão matriculadas teriam que ser transferidas. Inclusive, o texto numera a quantidade de crianças matriculadas. E finaliza com o nome da diretora. A Secretaria Municipal de Educação, por meio de nota, desmentiu o anúncio alegando que é um boato e que é muito comum neste período do ano. A nota da Prefeitura diz, a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, informa que a informação não é verídica. É importante ressaltar que, embora as salas no Centro de Educação Infantil sejam do tamanho reduzido devido à localização em uma região menor, o funcionamento continuará normalmente para atender as crianças já matriculadas. Em Três Lagoas, são mais de 4 mil crianças matriculadas em 21 centros de educação infantil que atendem crianças de 0 a 4 anos em turno integral. Segundo as informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Três Lagoas, esse tipo de boato é comum neste período do ano. E fica um alerta para os pais que têm seus filhos matriculados na CI para qualquer tipo de mensagem duvidosa. Entre em contato com a ouvidoria da Prefeitura no telefone 6799213-6400. Gente, procurar a CI, o Centro de Educação Infantil, para fazer a inscrição, para garantir, nem no período de matrícula você tem que ir na CI, no Centro de Educação Infantil, porque tem que ir agora. Quando receber essas mensagens e você ficar na dúvida, não compartilhe. Procure saber a veracidade, né? Para você, poxa vida, ficar disseminando aí fake news, boato, isso atrapalha, deixa muitos pais apreensíveis, fica aquela coisa chata. Então, procure saber, ligue na Secretaria Municipal de Saúde, ligue na ouvidoria, que eu tenho certeza que vai ser muito melhor. Vem comigo para cá que nós vamos dar um pulo até Campo Grande com o repórter Gerson Vassoff, que traz os destaques hoje para nós aí. Olha só, seu Gerson, fotos antigas aí, se eu não me engano, de deputados ou vereadores de Campo Grande. Bom dia, diga para nós onde é que o senhor está e seja bem-vindo. Bom dia para vocês, para todos aí em Três Lagunas. Estou aqui no Saguão, o segundo andar da Assembleia Legislativa. Então, as fotos que vocês estão vendo realmente são antigas, deputados antigos que já passaram pela casa em alguns eventos importantes da história da política aqui de Mato Grosso do Sul. Bom, vou começar a minha participação falando com vocês sobre o resumo aqui da sessão da Alegre, hoje os deputados votaram nesta manhã propostas subversas que visam sobre o combate da violência de gênero e a valorização das mulheres. Em total, estão na pauta da ordem de dia. Oito projetos, os quais seis tratam sobre temáticas relativas às mulheres. Esses projetos passaram por um aprovado pelos deputados aqui na Casa de Leis. Bom, por aqui, além desses projetos também votados hoje, nós tivemos mais uma reunião dos deputados para resolverem a questão da presidência dos aposentados. Essa é uma questão aí que já vem há muito tempo. Os aposentados aqui do Estado estão buscando pedidos ao governo do Estado para pagarem a presidência, para diminuírem esse pagamento e eles conseguirem, então, retirar ali um salário melhor no final do mês. Esse é um capítulo aqui que já vem se tendendo há muito tempo e hoje, mais uma vez, eles estiveram presentes na sessão. E, então, os deputados fizeram uma reunião com secretários de governo para tentar resolver a situação. Algumas propostas devem ser apresentadas pelo governo para os aposentados já nos próximos dias, pelo que os aposentados falaram e pelo que os deputados contaram para eles. Os aposentados estão realmente sempre comparecendo com que o governo do Estado está em sessões plenárias também dentro do governo do Estado, fazendo essa pressão pelo governo para conseguirem alguma resposta. que, de fato, vão conseguir, nos próximos dias, vão ter alguma proposta sendo apresentada pelo governo para eles e aí nós vamos ver se essa proposta atende o pedido deles ou não e só vão continuar acompanhando toda essa situação também. E, bom, Israel, além de falar sobre a Assembleia Legislativa, hoje pela manhã eu também descobri o evento aqui em Campo Grande na Fama Sul, tá? No Auditório da Fama Sul aqui em Campo Grande. Porque o que acontece? Está sendo lançado um programa novo de incentivo para a população, tá? O nome do programa é Movido pelo Doado, tá? Os mais objetivos dele aí é consumo consciente e valorização do etanol produzido em Marcos Grosso do Sul a partir da cana-de-açúcar e do milho. O que acontece? As nossas últimas safras de cana-de-açúcar foram muito boas, de acordo com o presidente da Fama Sul, Marcelo Bertoni, que eu conversei lá nessa manhã, e também a nossa safra de milho vem se mantendo nos últimos tempos. E qual que é o intuito desse programa, então? É que a população realmente comece a abastecer mais com o etanol, tá? Porque realmente valoriza o que é produzido no nosso estado. Então é uma forma aí de conscientização, de regionalização do nosso combustível aqui em Campo Grande. O Marcelo Bertoni ainda disse, a conta já não é mais feita só se vale a pena, o etanol em relação à gasolina, só falando sobre valor. Mas também a gente pode falar sobre sustentabilidade, já que o álcool é muito mais sustentável ao meio ambiente, melhor a qualidade do ar comparado à gasolina e a outros combustíveis, e também sobre a valorização, que é produzido aqui no nosso estado, nada melhor do que valorizar o que vem do nosso próprio Mato Grosso do Sul. Bom, então, essa campanha, ela consiste em uma ampla divulgação para estimular o abastecimento de veículos com o etanol, integrando aí práticas de sustentabilidade. Eu entrevistei muita gente lá durante essa manhã, tem muita informação, todas essas informações e detalhes para quem quiser saber mais sobre essa campanha, também sobre aí os beneficiamentos do etanol, quando está disponível no nosso portal RCN677, Isael. Tá certo, Gerson. Muito obrigado por você trazer aí a informação aí direto da capital. Uma ótima tarde de trabalho para você. A gente se vê amanhã, viu? Pode deixar até amanhã, Isael. Bom trabalho para vocês aí em três vagões também. Muito bem. Por aqui, aquela pausa na informação. E, ó, você está vendo o surto de gripe que está dando na galera, né? Também, né, seu Natan? Com a temperatura lá em cima, é um tal de ar-condicionado, calorão. Água gelada, calorão. Ventilador, calorão. Meu amigo, não tem saúde que aguenta. Por isso, eu sempre indico. Vai na Sete Farms. Você também vai, não vai, Mari? Com certeza, Isael. Ainda mais que aqui em Três Lagoas, nós temos três lojas para melhor atender eu, você e todos os clientes da Sete Farms. Não é isso mesmo, Pedrinho? É isso mesmo, Mari. Tudo bem? Tudo bem, Mari. Tudo jóia. Antes da gente começar falando do preço acessível, né, aqui para os nossos clientes de Três Lagoas, vamos mandar um beijo para os clientes da Sete Farms? Olha só, vou mandar um beijo para a dona Vilma Nery. Olha, dona Vilma. Especial, hein, dona Vilma? Ela compra em qual das lojas? Nas três? Nas três lojas ela passa. Olha, gente, dona Vilma, ó, um beijo para a senhora. O Pedrinho estava aqui me contando nos bastidores que você assiste a gente todos os dias. Então, ó, clientes da Sete Farms, audiência do TVC agora, a gente gosta disso, né, Pedro? É isso mesmo, Mari. E, ó, estou devendo um beijo, um abraço também para a sua mãe. Como que é o nome dela? A Vânia. Dona Vânia, um beijo para a senhora que fez aniversário na semana passada, também é do mês de março? Isso. Ó, gente, só a gente bonita que faz aniversário no mês de março, entendeu? Então, um beijo para a senhora. Muitos anos de vida, viu? Agora, Pedro, agora sim nós vamos... Porque, ó, muito me interessou isso aqui, viu? Eu sei que você trouxe para a criançada, para os bebês, mas adultos também utilizam isso, né? É isso mesmo, Mari. Olha só, inalador, tá? E esse não é aquele barulhento, Mari? Olha! Não faz barulho, tá? Ele é 110, 220, está na promoção nas três lojas por apenas 129. E com três anos de garantia, tá? Três anos de garantia. Gente, é muito legal você falar dessa questão do barulho, porque principalmente em crianças, né? A criança fica irritada na hora de fazer. Então, é bem silencioso, dá para você utilizar aí tranquilamente com um precinho muito bom. Muito acessível. Olha só, esse aqui, Mari, é o lançamento toalhinhas umedecidas sininho. Israel, olha, trouxe para você, Israel. Ó, não contém álcool, Mari. Cheira para você ver, Mari, que produto bom. Vou cheirar. Sininho, olha. Deixa eu ver aqui. Pode abrir, você vê. Ai, que cheiroso, gente. Não, se deixar esse aqui aberto, a casa inteira fica cheirando, né? Bebê, que fofura. Olha isso, contém 100 unidades, tá, gente? Por quanto, Pedro? Está R$ 7,99. 100 unidades, não tem álcool. Esse não tem álcool, né? Não tem álcool. Olha, gente, muito bom aí para o seu bebê, né? Que muitos bebês têm alergia também, alguns que têm o álcool, né? A pele é muito sensível. Então, ó, Israel, uma boa escolha, viu? Bem cheirosinho. Ó, temos também, Mari, pomada para assadura e prevenção. A mulherada, as mães adoram esse aqui, anistatina com óxido de zinco. Ela previne assadura e trata. Olha que delícia. Quanto? R$ 9,99. Olha, gente, R$ 9,99, principalmente nesse calorão, né? A pele do bebê não aguenta, tá com fralda, fez aquele xixi, a gente não pode piscar, que aí já fica irritadinha. Então, olha, esse daqui tá um preço maravilhoso também. Ó, para finalizar, temos masculino e feminino talco, 180 gramas, anjinho, por apenas R$ 9,99. Gente, tudo isso que o Pedro trouxe aqui é só um pouco, um pedaço do que você encontra na Sete Farma para o seu bebê. Tem também, né, toda a linha de perfumaria também que você encontra, sem contar com os medicamentos, né, das melhores marcas para melhor atender os nossos clientes. É isso mesmo, Mari. Então, ó, Sete Farma, três lojas aqui em Três Lagoas, em breve a quarta lá no Nova Europa. E, olha, você pode fazer o cartão Sete Farma com até 45 dias para você pagar. Então, ó, corre para a Sete Farma. Pedro, muito obrigada. Obrigado, Mari. Até? Até quinta-feira. Quinta-feira, com mais preço baixo e produto, assim, de qualidade para você. Israel Espíndola. A contaminação por dengue e até a imunização contra o vírus pode oferecer riscos para procedimentos de transfusão de sangue entre pacientes. Por esse motivo, a recomendação é de que essas pessoas esperem um prazo antes de fazerem a doação de sangue. A reportagem de Emerson William. O Ministério da Saúde publicou recentemente uma orientação para pessoas que contraíram dengue ou que se imunizaram contra a doença para poderem fazer a doação de sangue. Sobre este assunto, eu vou estar conversando com a coordenadora do Emossu aqui de Três Lagoas, Karine Barros, que vai estar explicando sobre isso para a gente. Karine, de quanto tempo a pessoa vai ter que esperar se a pessoa teve dengue ou se a pessoa imunizou contra a doença para fazer a doação? Explica para a gente. Bem, caso a pessoa tenha feito a imunização contra a dengue, ela tenha tomado vacina, é necessário que ela espere 30 dias para realizar a sua doação. Caso ela tenha contraído a dengue, seja ela simples, sem necessidade de hospitalização, ela também deve aguardar 30 dias para fazer a sua doação. Porém, se for dengue ou hemorragia que ela necessite de hospitalização, o tempo para fazer a doação é de 180 dias após o período da dengue. Por que tem essa orientação, Karine? Bem, na realidade, a gente precisa que a pessoa esteja gozando de boa saúde para fazer a sua doação. Existem já relatos em literatura de transmissão de dengue via consanguínea. Então, é muito importante que a pessoa esteja bem, caso ela tenha feito a imunização, que ela aguarde esse tempo. E caso ela tenha tido a dengue, ela também faça esse período aí de sem doação. E aqui no Emossu, como que vocês fazem para identificar se a pessoa teve dengue ou se a pessoa imunizou contra a doença? Como que é feito esse procedimento aqui dentro? Bem, quando o doador, ele comparece aqui no Emossu, ele faz um processo de triagem clínica em que é perguntado a ele, caso ele tenha alguma doença, alguma arbovirose, né, que esteja num momento como dengue, chikungunha, zika ou covid, ele é questionado sobre isso. Caso ele tenha, a gente pergunta quanto tempo e ou apta para a doação ou inapta ele para a doação. E caso a pessoa não tenha? Porque muitos casos são subnotificados. As vezes a pessoa contrai dengue e nem vai no postinho, né, para confirmar, fazer os testes, tudo. Nesses casos, como que é feito esse procedimento? Bem, como funciona? A gente questiona esse doador. Então, muitas vezes ele vai falar, eu não sei se eu tive. Caso tenha sido uma dengue simples e ele esteja naquele momento da doação se sentindo bem, ele vai ser liberado para a doação. Caso ele ainda esteja se sentindo fraco, não conseguindo comer, a gente inapta, orienta esse doador e pede para ele retornar futuramente. Certo. No caso de a pessoa tiver sintomas após ser feita a doação de sangue, também precisa informar que é o Emossu, certo? Sim, é muito importante. A gente orienta esse doador que venha fazer a sua doação, que ele recebe um papel que chama-se pós-termo, em que ele é orientado, caso após a doação, até 15 dias após a doação, ele venha apresentar sintomas de dengue, chikungunha, zika ou covid, que ele ligue para o Emossu para que a gente possa rastrear essa bolsa, identificar essa bolsa e descartar essa bolsa. Porque, como eu disse a você, existem relatos na literatura de transmissão de dengue ou covid por via consanguínea. É raro, mas existe. Então, a gente conta com a colaboração deste doador em estar ligando para que a gente possa descartar essa bolsa. As bolsas são descartadas até em caso de imunização por dengue? Sim, caso a pessoa lembre que fez a imunização e que não tenha aguardado esse tempo de 30 dias, a gente descarta a bolsa. Você pode explicar por quê? Sim, por causa da produção de anticorpos. Nós, normalmente, quando a gente vacina, ocorre uma produção de anticorpos por parte do nosso organismo, a fim de causar imunização, que esse é o objetivo da vacina. Como os nossos exames aqui, eles são extremamente sensíveis e específicos, muitas vezes, após a imunização, pode causar um bloqueio nessa bolsa por marcadores que são pesquisados por nós. Então, por isso que a gente pede para que esse doador aguarde o tempo necessário. Certo, Karine, muito bem explicado. Agora, já aproveitando a oportunidade, você fala para a gente como que está o estoque aqui de bolsas de sangue aqui no Emossu de 3 de agosto, por favor? Bem, o nosso estoque, graças a Deus, ele está bom. Inclusive, semana passada, nós enviamos bolsas para Campo Grande, porque nós trabalhamos em rede. Porém, o nosso estoque do tipo O negativo está baixo. Então, as pessoas que são do tipo O negativo podem comparecer aqui no Emossu de segunda a sábado para fazer a sua doação, que serão bem-vindas. Claro, todas as tipagens são bem-vindas, mas a nossa necessidade hoje é do tipo O negativo. Muito obrigado pelas informações, Karine. Então, está aí. Pessoas que se imunizaram contra a dengue ou que tiveram a doença e, em menos de 30 dias, não podem fazer a doação de sangue, como explicou a coordenadora do Emossu aqui de Três Lagoas. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigado, Emerson. E vale lembrar que o Emossu está localizado na rua Manuel Rodrigues Artes, atrás da Clínica da Mulher, no bairro Colínios. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das sete da manhã ao meio-dia. Para final deste mês, temos a Páscoa. E a movimentação econômica da Páscoa deste ano deve totalizar aí 338 milhões de reais no Mato Grosso do Sul, segundo a pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa da Fê Comércio e o SEBRAE de Mato Grosso do Sul, com aumento de 26% no montante total em relação a 2023. Em Três Lagoas, a data deve movimentar cerca de 12 milhões no comércio local. Confira. A Páscoa desempenha um papel significativo na economia brasileira, especialmente no setor varejista. O período que antecede o feriado testemunha um aumento nos gastos do consumidor, à medida que as pessoas compram presentes, decorações e alimentos para celebrar com suas famílias e amigos. Em Mato Grosso do Sul, a Páscoa deve injetar mais de 338 milhões de reais na economia estadual. Em Três Lagoas, quase 12 milhões de reais serão movimentados na economia local. Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Suede Silva Torres, a data terá um incremento neste ano comparado ao ano anterior. Como nós esperávamos, nós tivemos um aumento da expectativa de venda em 16%, vamos girar em torno de 11 milhões e pouco, quase 12. E nós estamos na expectativa também que ela se torne realidade, visto que é uma data muito importante, Páscoa, e nós temos as comemorações religiosas. E assim, mostra as pesquisas que as comemorações serão bem expressivas este ano. Reuniões familiares. E, como sempre, a compra de chocolate, de alfa de Páscoa também, será o carro-chefe deste final de mês de março, que vem a Páscoa e depois nós estaremos já trabalhando para esperar o Dia das Mães. Mas, realmente, foi uma coisa que nós esperávamos, mas estamos trabalhando para que a gente consiga vender bastante. Sobre as compras, a opção de presente é preponderante, ovos de Páscoa, apontados por 82,55% dos entrevistados, seguido dos bombons, que é a opção de 23% dos entrevistados, ovos caseiros, 17,71% de preferência, e cestas de chocolate, com 2,65%. Por conta do feriado da Semana Santa, segundo o presidente do CIN de Varejo, outros setores acabam ficando aquecidos também. Por conta do feriado prolongado, nós teremos pessoas que viajarão de Tres Lagos para outra cidade e virão de outra cidade para Tres Lagos para visitar parentes e se encontrarem. Então, isso motiva a aquisição de produtos, abastecer o carro, consertar o carro, deixar em dias para funcionar, a cervejinha do churrasco, a própria carne do churrasco. Então, acho que todos os segmentos serão prestigiados com essa Páscoa, com essa data festiva, que é muito importante no nosso calendário. Mas nessa época do ano, não é apenas chocolate que se vende, outros produtos voltados para a Semana Santa também. Os supermercados são os que mais faturam nesse período. Exatamente, os supermercados são os que mais vendem. Na realidade, é a época que se vende bacalhau, que se vende bastante peixe. Inclusive, nós sempre temos aí na feira, nas vésperas da Páscoa, aquele dia que se vende peixe, que vende só praticamente peixe. Então, as pessoas têm essa oportunidade de comprar aquele produto que muitas vezes não encontram no dia a dia. Então, acho que é uma oportunidade boa. E o comércio já está parado para isso. Nós estamos em condições de atender muito bem. Então, acho que nessa Páscoa, nós estamos tranquilos, porque o índice de compras nas lojas físicas serão bem maiores também do que nas lojas online, na internet. Então, acho que, mesmo porque, quem vai comprar o de Páscoa pela internet? Então, é interessante, porque nós teremos um resultado, se não um resultado tão expressivo, mas ele será bem concreto e bem vantajoso por conta de que todo o comércio de Traslagos será prestigiado, não só o do centro da cidade, como também dos bairros. Tá aí, então, né? Espero que seja movimentado realmente, porque a economia precisa girar. Não é mesmo? Muito bem, no próximo bloco tem pulseira de prata e as ocorrências policiais. Não saia daí. BBC Agora O Grupo RCN acredita que juntos podemos fazer a diferença. Podemos ser uma cidade melhor, mas isso depende de você e de mim. Março é o mês do consumidor, e nada mais justo que valorizar um setor tão importante como o comércio. Por isso, dê preferência para a compra local, para que a nossa cidade continue gerando empregos e oportunidades para toda a nossa gente, e que os empreendedores continuem batalhando diariamente, acreditando no potencial dos seus negócios e da nossa cidade. Patrocínio ACITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, a casa do empresário. Março, mês do consumidor. Comemore comprando em Três Lagoas. Uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Mês das Mulheres é no Instituto Visão Solidária. Multifocal em color, por apenas 12 vezes de R$ 24,99 sem juros. Multifocal foto, 12 vezes de R$ 37,99 sem juros. Preço único nas armações de R$ 49,99. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na Rua João Carrato 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de março de 2024. Consulte o regulamento. E aí, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. Como são casa dos sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei Paraty. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Casa dos sonhos. Grupo R.C. Quinzena do Consumidor Lojas G. Aproveite essa chance de economizar. Tapete 40 por 60 centímetros Cortex. De R$19,99 por R$11,99. Papel de parede decor. 45 centímetros por 5 metros. Só R$19,99. Assento sanitário almofadado. De R$69,99 por R$49,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem nada de juros. Quinzena do Consumidor Lojas G. A Gigante do Celar. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330. No Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, 47,99. Lenço umedecido Mili Love & Care, 9,99. Ômega 3, 25,99. Talco Anjinho, 9,99. Pomada Milagrosa, 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até cinco dias para pagar. Entregue em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o Mundo das Tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na Rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro, e na Rosário Congro, 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Olá, Três Lagoas. Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você. Hoje vamos falar da Passos Calçados, uma loja completa com os melhores preços. É isso aí. Tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados em até 10 meses. E tem crediário próprio, facilitado e especial para você. Passos Calçados. Fica na Rua João Carrato, 160 Centro. Passos Calçados. Passo a passo com você. Agora tá na hora, deve ser agora. Vá na hora do Pulseira de Prata. O DBC agora. Muito bem, neste bloco, as ocorrências policiais, nas últimas 24 horas. É, meu amigo. Quando você pensa que já viu de tudo, eis que vem a informação do setor policial, onde deixa você ainda mais perplexo. E aí eu digo mais perplexo, porque a gente vê pais, pais formados por mãe, e pais simplesmente abandonam a responsabilidade dos seus filhos. E aí, adivinha quem abraça essas crianças, ó, de braços abertos? O mundo do crime. O tráfico. A organização criminosa. Ontem, dois adolescentes. Um de 14, 14. Isso mesmo. 14 anos. E o outro, de 15 anos, foram presos, apreendidos, que é o termo, porque estavam vendendo drogas na esquina da escola Dom Aquino. Ao vivo comigo, Alfredo Neto, que está lá em frente à DEPAC, trazendo as ocorrências. Alfredo, você que é pai, tem dois meninos, está vindo a terceira menina, sabe a responsabilidade que nós temos com essas crianças. Se você não tem responsabilidade, você mesmo é ciente que o mundo do crime está lá, de braços abertos, para abraçar essas criançadas. Não é mesmo, Alfredo? Infelizmente, esses dois jovens foram apreendidos. É, Israel. Infelizmente, esses dois jovens e esses dois adolescentes acabaram sendo denunciados por testemunhas que verificaram que ali, naquela esquina, entre o colégio Dom Aquino Corrêa e o ginásio municipal de esporte Cássio Dacre Rocha, ficavam dois adolescentes ali com uma roda de outros adolescentes que toda hora passavam, entregavam alguma coisa, pegavam e saíam correndo. Ligaram para a Polícia Militar o Getam, Grupo Especial Tático de Motos e também a Patrulha Escolar da Polícia Militar fizeram ali a abordagem desses dois adolescentes, o de 14 e 15 anos, aonde com eles foram localizados entorpecentes. O de 15 estava com duas porções de crack que pesadas deram 10 gramas, dariam 10 porções ali se divididas entre porções de gramas, que era rotineiramente feito pelos traficantes. já com de 14 anos os policiais encontraram aí três cédulas de dinheiro, duas de 5 reais e uma de 10, a qual seria oriundos da venda do entorpecente. Os dois adolescentes foram trazidos aqui para a DEPAC, o Conselho Tutelar foi chamado para os pais desses adolescentes, aonde após eles prestarem esclarecimentos, foram autuados por ato infracional análogo ao tráfico de drogas e foram liberados para os respectivos supervisores e os pais. Agora o caso vai ser analisado pela Vara da Infância e Juventude. Infelizmente, aonde tem essa grande aglomeração de adolescentes é preciso ficar com os olhares bem atentos por conta tanto não só do tráfico de drogas mas também das violências, agressões, ameaças que permeiam e rondam esses adolescentes que estão aí já querendo praticar a maioridade e infelizmente acabam passando para o lado errado aonde acabam cometendo esse tipo de atos ilícitos e atos infracionais que acabam trazendo esses adolescentes para a delegacia para prestar esclarecimentos e acabam trazendo os pais também uma dor de cabeça porque ambos os pais vão ter que responder judicialmente acompanhar a esse processo que vai ser encaminhado pela Vara da Infância e Juventude de Israel. É, meu amigo Alfredo, você sabe que eu ando muito por Três Lagoas e gosto de transitar por Três Lagoas de vários modais a pé, de bicicleta, de carro. Recentemente até comentei em casa que eu estava próximo à saída de uma escola aqui de Três Lagoas. Não vou mencionar para falar que está falando uma escola. E aí eu estava acompanhando visualizando os jovens, os adolescentes que saíam dessa escola. Confesso, meu amigo, confesso que a impressão que eu tinha é que era um bando de animais saindo, gritando, falando palavras, sabe, de baixo calão, xingando, fazendo apologia ao crime, como se fosse nossa, um status. Não vou aqui ausentar, aqui, falar, ah, eu não aprontei, não. Eu aprontei na época de escola. Baguncei, olha, e como? Dona Osana que sabe o quanto este animalzinho de grande Porsche aprontou na escola. mas eu jamais fiz gestos ou apologia ao mundo do crime, como se eu fosse bandido ou sair gritando, ofendendo, xingando. Você, pai, você, mãe, você tem responsabilidade do seu filho. Aí a gente cobra, né, dos pais. lembra da semana passada, retrasada, Mari? Onde a mãe furtou um celular dentro de uma loja, com todos os circuitos de câmeras lá, registrando ela, furtando o celular e passando pro filho. É o exemplo que ela tem dentro de casa. Como é que a juventude lá fora vai responder? Se dentro de casa o pai e a mãe dão o exemplo errado, vai cobrar o quê? Agora esses dois aí, 14 anos e 15. De novo, vou falar de novo aqui pra vocês. Se você não abraçar seu filho, se você não conversar com seu filho, a organização criminosa, o mundo do crime, está esperando ele de braços abertos. Tá? Esperando de braços abertos. E esse caminho é muito mais divertido, muito mais gostoso e prazeroso na cabeça deles. Só que o resultado é esse aqui, ó. Onde eles foram parar, ó. Depaque. É isso que você quer pro seu filho? Pra sua filha? Pense, reveja o seu comportamento. Alfredo, nosso tempo tá curto, conta pra gente desse acidente de trânsito que aconteceu no início da noite lá no Jardim Maristela. Há 20 anos tinha vítima, tem a vítima, né, que estava pilotando uma moto Honda Bis, quando acabou sendo atropelada por um veículo Gol de cor vermelha que não teria respeitado sinalização de páreo, atravessada a preferencial, batido contra a moto da vítima e depois fugindo. Vítima essa que foi socorrida pelo corpo de bombeiros, levada para um hospital particular, particular, onde essa vítima é conveniada. Vítima essa que estava consciente orientada, reclamava de fortes dores, mas não havia ali sinais de fratura. A mãe e o pai da vítima estiveram no local acompanhando o resgate e, para mim, relataram que a vítima seguia para a faculdade. Vítima essa que sempre respeitou as normas de trânsito e que o condutor, ali, as testemunhas relataram que o condutor do carro não teria respeitado o páreo, batido contra a moto e fugido logo em seguida. A placa do veículo foi anotada pelas testemunhas e repassados para a polícia militar que fez uma busca no sistema do DETRAN-MS e, após descobrir ali o endereço, foram até o local onde estava cadastrado o carro, mas não encontraram ninguém no local. O caso foi registrado aqui na DEPAC como lesão corporal, omissão de socorro e se afastar do local de acidente com vítima e o homem vai ser intimado para responder e esclarecer o ocorrido lá na terceira delegacia de polícia civil, que é a delegacia responsável por crimes e investigações pertinentes à área sul. A vítima ficou em observação médica, o corpo de bombeiros que fez esse resgate e durante ali um certo tempo o trânsito precisou ser bloqueado na rua na Sérgio Roberto Ribeiro, aonde aconteceu esse acidente por conta da cinemática. A moto que teria ficado no meio da via, a vítima cai em um canto da rua e o trabalho dos militares do corpo de bombeiros que necessitaram ali de um trabalho para fazer a imobilização e o transporte dessa vítima e posteriormente o levantamento de informações da polícia militar para a elaboração do boletim de ocorrência e também do crocri que vai servir para a família poder cobrar na justiça dessa pessoa que causou esse acidente e supostamente teria fugido sem prestar os socorros e agora vai ter que responder tanto na polícia civil quanto na justiça, Israel. Tá certo, Alfredo. Obrigado por ter trazido a informação do setor policial a gente se vê amanhã no Pulseira de Prato. Bom trabalho para você e até a quarta-feira. Mari Verdam. Atenção Três Lagoense olha só chegou a sua vez de ter a experiência Claro Fibra com uma oferta imperdível. Gente são 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês e não é apenas no primeiro mês não gente são nos três primeiros meses é isso mesmo 500 megas por apenas R$ 59,90 por mês é a sua oportunidade de ter a banda larga mais rápida e a rede de Wi-Fi mais estável do Brasil e ainda curtir a maior plataforma brasileira de streaming então corre e aproveite essa oferta imperdível de 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês e isso nos três primeiros meses pois é você não vai ficar de fora pega o seu telefone agora e ligue para 0800 720 1234 ou acesse claro.com.br aqui no cantinho também tem o QR Code para facilitar para você então é só espelhar a câmera do seu celular aqui vem para Claro fazer o seu multiclaro porque você é você mesmo você merece o novo consulte condições de aquisição Israel Espíndola O Parque Natural da Cascadeira como já noticiamos por aqui vai ser fechado pela Prefeitura de Três Lagoas e contará com uma visitação restrita o principal motivo é a preservação da fauna da flora do local após ser constatado a presença de uma grande biodiversidade que tem sido ameaçada por humanos a reportagem de Emerson William A Prefeitura de Três Lagoas já deu início a ordem de serviço para fazer as obras de cercamento ali do Parque Natural da Cascadeira que é uma importante área de preservação tanto para o município quanto para o estado de Mato Grosso do Sul sobre este assunto eu vou estar conversando com o capitão Gabriel Rocha que é comandante da Polícia Militar Ambiental aqui de Três Lagoas comandante apesar ali da área ser uma importante área de preservação local de preservação para o município vocês têm observado infrações legais ambientais ali no Parque da Cascadeira sim é uma área que é próxima aqui do nosso quartel importante para o nosso município dada a sua relevância inclusive ao lado da Cascadeira a gente tem uma unidade chamada Parque das Capivaras uma unidade de conservação do município então além disso próximo à Cascadeira a gente tem ali a barragem nossa usina Jupiá mil metros ali acima e abaixo da usina do Jupiá é o local proibido a pesca então é o local que está sempre no nosso planejamento de fiscalizações então vez ou outra a gente se depara com algumas ocorrências como por exemplo redes de pesca armadas ali ilegalmente nós fazemos o recolhimento desses petrechos proibidos além disso a gente faz o patrulhamento terrestre na Cascadeira principalmente para coibir esses pescadores que vão e retornam com esse petrecho ilegal ou transportando quem sabe um peixe ilegal também ali é foco de denúncias de caça então a gente já teve algumas ocorrências envolvendo caça e até mesmo corte de árvores ali ilegal dentro da Cascadeira Qual a média de ocorrências ilegais que a gente pode registrar ali na Cascadeira? A gente percebe uma certa subnotificação de infrações ambientais ali na região mas em média a gente costuma fazer um policiamento semanal naquela região e ao longo do ano a gente costuma registrar em torno de 5 a 6 ocorrências anualmente de infrações ambientais dentro da Cascadeira Se a gente pudesse destacar a principal infração ambiental que é cometida ali naquela região qual o senhor destacaria? Hoje eu acredito que seja a pesca já visto que a gente por exemplo tem o período de defeso que vai de novembro ao final de fevereiro então é um período que é proibido a pesca vez ou outra a gente encontra alguém fazendo a pesca ali naquele local inclusive também alguns registros de caça então são os dois principais focos de atuação nossa Além disso o que não se deve fazer ali naquela área por que é uma área de preservação ambiental? A gente percebe que o mais comum ali é a destinação ilegal do resíduo sólido se a pessoa quer fazer a utilização daquele espaço o lixo que ela produzir ela tem que recolher e levar para um local apropriado a gente percebe que isso aí é possivelmente a principal infração ambiental ali naquele local Como que a Polícia Militar Ambiental tem feito a fiscalização ali dessa região qual a frequência que vocês passam por ali para fazer essa fiscalização? A gente faz fiscalização a gente tem uma área imensa aqui para atuar atuamos diretamente aqui a nossa companhia em quatro municípios três lagoas e os três aqui que nos circundam então a gente tem uma frequência mais ou menos semanal de policiamento na região e a gente alterna ora o policiamento terrestre ora o fluvial ora os dois então assim é mais ou menos essa dinâmica que a gente atua a gente aborda as pessoas orienta quando possível e quando consultada a infração ambiental a gente toma as providências Para finalizar capitão se caso a população também deve ajudar nessa fiscalização se caso a população identificar alguma infração ali naquela região como fazer o contato com vocês? A participação da população é fundamental para o nosso trabalho então a gente precisa dessas ligações as pessoas também estão convidadas a vir aqui conhecer o nosso quartel a conversar com a gente pessoalmente mas a principal forma de contato é o telefone fixo que é o 67 o 3929 1360 nesse número também está cadastrada uma conta de whatsapp onde qualquer cidadão pode encaminhar para a gente localização fotos vídeos e demais informações e documentos que possam ser enviados via essa rede social certo muito obrigado muito obrigado pelas informações capitão então eu conversei com o capitão Gabriel Rocha que é comandante da Polícia Militar Ambiental aqui de Três Lagoas que falou sobre a importância da preservação do Parque Natural da Cascaleira e região mais informações sobre este assunto você também encontra no nosso portal rcn67.com.br eu volto com vocês aos estúdios obrigado Emerson aqui vamos lá com a nossa primeira interação com o público exatamente vamos de Facebook saber quem está por lá com a gente Israel Ivanilson Silva Borges sempre o bom dia dele é o primeiro a chegar aqui para a gente viu um abraço para você Ivanilson muito obrigada viu muito bem Ivanilson obrigado sempre pela sua companhia a Regina Santos bom dia Mari a farmácia Sete Farma não é Europa é no Mais Parque ah é ô Regina é uma rua ali sabe que é indo para o Europa para o Mais Parque mas tudo bem é ali na nossa região que atende o Europa e o Mais Parque também está quase pronta você viu né um beijo para você obrigada pela informação viu a Sueli Fernandes também está aqui em cima mandando bom dia para a gente Sueli beijo para você muito obrigada pela sua audiência vamos para o JP News no JP News o Florisvaldo Quirino bom dia Floresvaldo estava sumido hein Floresvaldo estava sumido Simone Lúcio Sampaio bom dia bairro Jardim das Acácias um abraço para todos os moradores inclusive para Simone a Maria Aparecida Rosa bom dia aqui na Quinta da Lagoa Maria Aparecida beijo para você obrigada pela audiência e ela diz bom dia Mari Verdun Israel Deus abençoe vocês sempre amém muito obrigada pelo carinho mais não então tá bom daqui a pouco a gente volta daqui a pouco nós voltamos se você ligou a TV agora não deu tempo de você mandar seu comentário não tem problema daqui a pouco a gente dá outro pulinho ali no Facebook no próximo bloco já temos temos a casa é sua Israel a doutora Priscila já está aqui endocrinologista e vai falar sobre obesidade muito bem então tô ansioso desse assunto também não saia daí BBC Agora Ei qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu não quero mais me preocupar com o aluguel eu quero a chave da minha felicidade eu não quero perder essa oportunidade imagine você tendo a sua casa própria agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Tres Lagoas já viu estoque materiais de construção e tintas Velotex apresentam a casa dos sonhos a casa dos meus sonhos compre nas empresas parceiras preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos atenção para as empresas participantes casa das cores rede de postos sete mares instituto visão solidária casas aleia morena mulher cicobe metalcred leituga saúde casa dos sonhos grupos grupo cuidad de você mesma não é luxo é necessidade venha para morena mulher e confira os pacotes exclusivos aqui na morena mulher você pode fazer cortes escovas alisamentos mechas tratamento design de sobrancelhas manicure pedicure e muito mais morena mulher a beleza que cabe no seu bolso aqui no shopping Translagoas quem ama cuida por isso a farmácia sete farma cuida de você leitininho fases um mais oitocentos gramas quarenta e sete noventa e nove lenço umedecido mini love and care nove noventa e nove ômega três vinte e cinco e noventa e nove talcão anjinho nove noventa e nove pomada milagrosa vinte e oito e noventa e nove peça já seu cartão sete farma e tem até cinco dias para pagar entrega em toda a cidade pelo whatsapp e na sua tela farmácia sete farma sinônimo de economia e qualidade quinzena do consumidor lojas de aproveite essa chance de economizar tapete quarenta por sessenta centímetros cortex de dezenove noventa e nove por onze noventa e nove papel de parede decor quarenta e cinco centímetros por cinco metros só dezenove e noventa e nove assento sanitário almofadado de sessenta e nove noventa e nove por quarenta e nove nove noventa e nove parcele suas compras em doze vezes sem nada de juros quinzena do consumidor lojas de a gigante do celular mês das mulheres é no instituto visão solidária multifocal em color por apenas doze vezes de vinte e quatro e noventa e nove sem juros multifocal foto doze vezes de trinta e sete e noventa e nove sem juros preço único nas armações de quarenta e nove e noventa e nove em três lagoas Mato Grosso do Sul na rua João Carrato duzentos e oito centro Instituto Visão Solidária mais barato que ótica promoção válida para o mês de março de dois mil e vinte quatro consulte o regulamento Olá Três Lagoas você sabe que o grupo RCN sempre traz grandes novidades para você hoje vamos falar da Passos Calçados uma loja completa com os melhores preços é isso aí tem calçados bolsas acessórios masculinos femininos infantil além de eletrônicos brinquedos e muito mais e o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até dez meses e tem crediário próprio facilitado e especial para você Passos Calçados fica na rua João Carrato cento e sessenta centro Passos Calçados passo a passo com você você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo o direito de resgate acredito que quem acreditar ganha bem que eu falei que eu acertar eles já ganharam e você pode ser o próximo compre já o seu no Super Giro trinta prêmios de mil reais no primeiro e segundo sorteios dez mil reais em cada no terceiro sorteio uma moto Honda CG cento e sessenta e no quarto sorteio uma Montana Turbo isso mesmo uma Montana zero quilômetro MSCAP ajude e concorra com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado exames laboratoriais diagnóstico por imagem centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento ficamos localizados na rua Bruno Garcia dois mil trezentos e trinta no Jardim Primaveril mais informações pelo 3919-1100 agora tá na hora deve ser agora tá na hora do A Casa É Sua deve ser agora começa mais um A Casa É Sua com a participação da endocrinologista doutora Priscila Scatena para falarmos de obesidade gente o sobrepeso que acomete a saúde de mais de 2 bilhões de pessoas em todo o planeta e olha 4 de março foi o dia mundial da obesidade a data em que as organizações os agentes focados em preveni-la e tratá-la também assim como combater seu estigma social pode combater e compartilhar conhecimentos então por isso hoje a doutora está aqui para esclarecer todas as nossas dúvidas doutora seja bem-vinda mais uma vez e olha só vamos começar aqui doutora falando do cenário de Três Lagoas o que a senhora conta pra gente sobre o nosso município falando de obesidade muito bom os dados de Três Lagoas o último censo foi mais ou menos em torno de 67% da população com sobrepeso e obesidade em torno de 35% com obesidade olha isso é um é um uma informação alta um dado alto aqui pra nossa cidade e dentro dessa informação doutora quantos por cento mais ou menos são crianças todo todo março é o mês de conscientização da obesidade e aí é feito um atlas um mapa pra escanear a obesidade no mundo né e os dados no Brasil são alarmantes em relação a população infantil e adolescentes e aí eles têm uma estimativa recente a publicação uma estimativa de que metade da população de crianças e adolescentes e aí eles colocam uma faixa etária em torno de 5 a 19 anos com uma projeção para 2035 de metade 50% dessas crianças e adolescentes acometidos pela obesidade isso gente isso é tão preocupante principalmente para os pais que estão nos acompanhando porque é um assunto a se tratar a recorrer ao médico mas muitos pais não sabem nem por onde começar principalmente diante das crianças porque tem alimentação que a gente tem que estar falando mas assim é muito complicado quando a pessoa é considerada obesa doutora o índice que a gente usa é através do diagnóstico clínico a gente usa o índice de massa corpórea que é o peso sobre a altura ao quadrado através desse índice é um índice mundial então qualquer essa classificação ela é mundial e a gente classifica de 25 a 30 é uns 29.9 é sobrepeso e a partir de 30 desse índice é obesidade e aí os graus grau 1 grau 2 grau 3 de obesidade certo então só para o pessoal de casa saber mais um pouquinho vamos supor igual minha altura é 1,64 eu tenho que pesar então até 64 quilos é isso? não necessariamente não necessariamente o cálculo é dado com um índice geral tá mas não necessariamente em relação a estatura depende muito do tipo de corpo enfim essa relação se fazia muito no passado só que na verdade não então a gente pega você tem quanto de peso? eu tenho 59 59 e aí a gente divide para sua altura ao quadrado se esse valor for entre 18 e 25 ok peso normal eutrófica acima de 25 até 29,9 sobrepeso e acima de 30 obesidade obesidade tá certo doutora a gente estava conversando aqui nos bastidores né a respeito desse assunto e nós falamos a respeito da linguagem que tem que chegar até o paciente isso é um tema que a a a beso ela vem batendo muito nessa questão da linguagem é muito se vê falando é o paciente obeso na verdade é um paciente portador de obesidade obesidade ela é uma doença como outra a gente precisa enxergar a a complexidade dessa doença sim tá então não é uma doença que te define um paciente que tem diabetes não é um paciente diabético a doença não define ele então a linguagem importa e muito com certeza porque principalmente na obesidade é o tratamento é estigmatizado então é quando você aborda de uma forma correta como doença como você é portador de obesidade você não é obeso muda também a percepção da questão da linguagem da questão da preconceito do julgamento né então nós estamos diante de uma doença e simplesmente o paciente tem uma doença ele não é portador daquilo que ele não possa mudar entendeu com certeza isso faz toda a diferença na hora da pessoa partir para o tratamento porque igual a senhora falou o preconceito ele existe e muitas das vezes até do próprio portador né que fala ai meu Deus como é que eu vou por onde eu começo eu sou obeso porque ouve as pessoas falarem muito importante a gente falar sobre a linguagem e doutora tem alguns alimentos né falando da obesidade tem alguns alimentos que influenciam mais né ou a obesidade ela é um todo é alimento é o horário que come como que funciona veja a obesidade ela é uma doença muito complexa tá é uma doença multifatorial então ela envolve gen ela envolve comportamento ela envolve ambiente tá então é uma uma um tema que muitas vezes se fala é um paciente com obesidade é um paciente que tem maus hábitos alimentares na verdade não né então um paciente com obesidade ele pode se alimentar muito bem nutricionalmente ele pode não ter maus hábitos entendeu essa relação é errada e muitas vezes a gente tem isso como uma preconcepção sim então tem pacientes que não tem obesidade e se alimentam de uma forma totalmente errada sim com maus hábitos sim entendeu então esse conceito é muito importante então não é os maus hábitos que definem a doença tá eu posso ter maus hábitos e não ter obesidade sim eu perguntei porque pelo fato da genética né igual a gente estava conversando porque muitas das vezes igual a senhora mesmo acabou de falar você come certinho tem uma alimentação saudável né mas é portador da obesidade sim e aí dentro dessa complexidade a gente precisa identificar identificar o fenótipo dessa obesidade como que é o padrão alimentar desse paciente e poder tratá-lo dentro dessa complexidade então não é simplesmente restringir ou tirar grupo alimentar que vai definir se o meu tratamento vai ser se o tratamento do paciente vai ser eficaz não se resume só isso então eu preciso identificar como que é aquela aquela obesidade eu preciso identificar os fatores associados a essa obesidade entender qual é esse meio que o paciente vive para poder definir e poder encaixar e direcionar para um tratamento mais abrangente e não simplesmente o que ele come ou deixa de comer olha muito importante isso agora como cada caso cada paciente é de uma forma suponhamos que sim seja pela alimentação quais são os tipos de alimento que são mais prejudiciais é o doce em si na verdade é um conjunto de fatores veja alimentos doces alimentos ricos em carboidratos gorduras são alimentos de alto índice calórico então é uma conta quando a gente inicia um processo de tratamento da obesidade de todos esses fatores um fator importante é que a gente precisa respeitar o padrão alimentar daquele paciente o ambiente que ele vive a forma como ele se relaciona com a comida diante disso que a gente precisa propor déficit calórico não tem como eu basear um tratamento para tratar obesidade sem déficit calórico e aí na verdade eu não vou colocar um alimento vilão não é dentro de um contexto clínico de um contexto de um balanço energético para a gente poder escolher a melhor estratégia alimentar para esse paciente aqui em Três Lagoas doutora qual que é a idade assim dos pacientes que procuram a senhora é mais para adolescência é idoso é o adulto como que é é interessante né na verdade a gente vai estudar o meio que ele está inserido então na maioria das vezes como a minha faixa etária é adultos então as crianças na verdade elas vêm para mim não é meu público-alvo mas as crianças vêm para mim através dos pais então assim o que eu tenho no meu consultório hoje é uma abordagem familiar que interfira mas quando a gente tem os pais que aí é população adulta buscando esse acolhimento e esse tratamento esse diagnóstico a gente vê que a gente tem crianças também acometidas então é muito relativo isso mas hoje é assustadora por exemplo a perspectiva que eles estão fazendo para Brasil o âmbito Brasil em relação a 2035 uma perspectiva de em média 50% da população entre 5 e 19 anos acometida com sobrepeso e obesidade isso nós estamos falando de média 20 milhões de crianças e adolescentes então olha o impacto que isso causa em saúde pública e que a gente tem que aproveitar principalmente o mês de março a gente fala o mês de março que é o mês de conscientização isso mas assim todo dia todo momento uma vez ao ano a cada 6 meses procurar um médico e cuidar da sua saúde é muito importante que a senhora fala que o adulto acaba levando a criança e aí quando você vê você já está tratando a família toda porque isso é muito importante não deixar para tratar quando estiver o pré-tratamento a gente fala que é muito importante doutora quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui tirando essas dúvidas falando com o pessoal com a população de Três Lagoas e fica aí aberto para a senhora fazer suas considerações finais onde as pessoas te encontram eu atendo na clínica ser média meu consultório particular pelas redes sociais parceiros catena.endocrino mas o que eu mais gostaria de deixar uma mensagem é justamente a respeito da linguagem esse paciente ele precisa de acolhimento ele não está assim ele não tem obesidade porque ele quer então na maioria das vezes quando me procuram ele já vem com vários tratamentos fracassados ele se sente fracassado e na verdade não é esse o sentimento o meu papel é o acolher o diagnosticar e o propor a ele estratégia de tratamento que é viável para ele na condição dele na realidade dele mas entender que ele não é portador ele não é obeso ele é um paciente com obesidade é uma doença isso não o define mas a gente pode criar estratégias de um tratamento eficaz e que consiga estabelecer esse equilíbrio e o tratamento a longo prazo tá certo doutora muito obrigada mais uma vez e olha pra você que acompanha o A Casa Sua o TVC Agora depois todas essas informações sobem também pro nosso portal RCN67 Israel Espíndola tem um recado pra vocês muito bem dona Maria Verdano falando agora de Mundo das Tintas o nome forte em tintas das melhores marcas com os melhores preços e com uma grande diversidade em cores são mais de duas mil cores pra você escolher e deixar a sua casa ou a empresa ainda mais bonita se lembrando que a Paint Color é uma marca exclusiva Mundo das Tintas então você sabe que pode confiar leve o seu orçamento não feche nada antes de dar aquela passada lá no Mundo das Tintas que conta com duas lojas na Orestes Pratibere 397 e também na Rosário Congro 2543 Mundo das Tintas o nome forte em tintas a gente vai para um breve intervalo daqui a pouco eu volto com mais TVC mais participação e claro informação TVC agora com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado exames laboratoriais diagnóstico por imagem centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 no Jardim Primaveril mais informações pelo 3919 1100 Olá Três Lagoas você sabe que o grupo RCN sempre traz grandes novidades para você hoje vamos falar da Passos Calçados uma loja completa com os melhores preços é isso aí tem calçados bolsas acessórios masculinos femininos infantil além de eletrônicos brinquedos e muito mais e o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses item crediário próprio facilitado e especial para você Passos Calçados fica na rua João Carrato 160 Centro Passos Calçados passo a passo com você está precisando está precisando de tintas de qualidade preço baixo corre para o mundo das tintas agora com duas lojas para melhor atender três lagoas e região aqui você encontra marcas como Souvenir Coral e Luxcolor com os melhores preços e excelentes condições de pagamento traga seu orçamento aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato esquina com Orestes Prata Tibere no centro e na Rosário Congro 2543 no Jardim Primaveril telefone 3522 0498 Mundo das Tintas o nome forte em tintas você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo o direito de resgate acredito que quem acreditar ganha bem que eu falei que eu vou acertar eles já ganharam e você pode ser o próximo compre já o seu no Super Giro 30 prêmios de mil reais no primeiro e segundo sorteio 10 mil reais em cada no terceiro sorteio uma moto Honda CG 160 e no quarto sorteio uma Montana Turbo isso mesmo uma Montana 0 km MSCAP ajude e concorra e faça programando para viajar ou vai rodar pela cidade precisa abastecer o seu veículo sua melhor opção em poste de gasolina está aqui na rede de postes sete mares nos postes Atlantique sete mares maresias e maré você encontra tudo o que você precisa combustível de qualidade troca de óleo conveniência e o melhor atendimento da cidade 24 horas por dia frente de poste sete mares tudo o que você e o seu veículo precisa o mês das mulheres é no Instituto Visão Solidária multifocal em color por apenas 12 vezes de R$ 24,99 sem juros multifocal foto 12 vezes de R$ 37,99 sem juros preço único nas armações de R$ 49,99 em Três Lagoas Mato Grosso do Sul na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária mais barato que ótica promoção válida para o mês de março de 2024 consulte o regulamento de volta com o TVC agradecemos sempre a sua audiência muito obrigado e pelo carinho na próxima sexta-feira o prefeito Ângelo Guerreiro vai autorizar um pacote de obras no valor de R$ 100 milhões a hora de serviço será autorizada às 19h na feira central com a presença do governador Eduardo Rídeo entre as obras está a construção do Parque Linear o Parque Linear será implantado no trecho entre a rua João Dantas Filgueiras até a baixada do bairro Colinos trecho da área de servidão por onde passavam os trilhos da antiga estrada de ferro noroeste do Brasil localizada ao longo da avenida Rosário Congro Bom, essa obra é uma obra que o prefeito já anseia há muito tempo uma obra que quando eu assumi a secretaria ele pediu para que a gente fizesse ela tinha-se o projeto dentro do projeto ele pediu para que fosse alterado algumas coisas o projeto ele contempla vários tipos de quadra ele tem pista de caminhada ciclovia vai ter imobiliário iluminação ele pega ali desde a baixada da Alvorada a maioria do pessoal conhece ali falo Alvorada mas é do Colinos na verdade e vai até a esquina da auxiliadora e é uma obra no valor de 6 milhões e 800 que vai ser dada a ordem de serviço no dia 15 de março o parque linear será executado pela empresa poligonal engenharia e construções vencedora da licitação no valor de 6 milhões e 800 mil reais o prazo de conclusão da obra é de 12 meses só que a empresa ganhadora é uma empresa boa ela tem poder de entrega eles tem capital de giro então acreditamos que eles vão cumprir o prazo a ideia da administração municipal é criar novos espaços de lazer para a população e assim desafogar um pouco a lagoa maior principal cartão postal da cidade e que aos finais de semana e aos feriados recebe um número muito grande de pessoas além do parque linear a prefeitura vai autorizar também o parque da cascaleira é assim hoje nós estamos criando os atrativos que nem também vai ser anunciado também a primeira etapa do parque da cascaleira que futuramente também teremos a segunda etapa que vai ser um atrativo também para as pessoas conhecerem um pouco do que é o parque da cascaleira mas assim hoje nós finalizamos a obra da da circular da segunda lagoa onde agora as pessoas estão fazendo caminhadas agora iniciou também a parte de iluminação então as pessoas que gostam de fazer caminhada à noite vão poder utilizar e o parque linear ele vem o que para digamos assim dar uma continuidade para as pessoas que gostam de praticar esporte em três lagoas fazer caminhada jogar vôlei um futsal um futebol alguma coisa nesse gênero e também fazer o que tirar um pouco o fluxo da primeira da lagoa maior que hoje se você vai à tarde lá fica até impossível de fazer uma caminhada eu já tive reclamações de muitos idosos que querem fazer caminhada aí passa a rapaziada correndo atrapalha e ali vai ser o mesmo formato vai ter pista de caminhada para as pessoas andar de bicicleta jogar praticar algum tipo de esporte então acreditamos assim com o intuito maior é o que desafogar um pouco a lagoa maior e criar mais opções de lazer para a população uma vez que ali nós temos vários bairros que muitas pessoas saem dali para ir para a lagoa maior né então a gente quer tirar um pouco esse fluxo da lagoa maior e dar uma ramificada em três lagoas e criar mais opções nos últimos dias nós recebemos imagens de transformadores pegando fogo aqui em diversos bairros os vídeos chamam a atenção porque ocorreram endereços diferentes e durante a noite confira o vídeo mostra um transformador de energia pegando fogo as imagens foram feitas por moradores e impressionam o transformador fica no poste de energia elétrica e sua principal função é baixar ou elevar a tensão da eletricidade com aquecimento e por ser movido a óleo rapidamente ele se incendeia este caso aconteceu na rua Jamil Jorge Salomão no bairro Santos Dumont segundo os moradores era por volta das 18 horas e 30 minutos quando começou o fogo no transformador e com isso o fornecimento de energia ficou suspenso por 3 horas com esse calorão ficar sem energia elétrica foi difícil não é mesmo a parecida como é que você vai ligar um ventilador sem energia como é que você vai ligar uma televisão um ar-condicionado sem energia não liga não tem como não é verdade eu fiquei sentada aqui fora até voltar porque aqui está o vento está ventando a gente fica para fora porque dentro de casa não vai ficar no escuro na mesma semana este outro vídeo mostra outro transformador pegando fogo na rua Caetano Brusque com Angelina da Rosa Dias desta vez no bairro Jardim dos Ipês e mais uma vez o transformador pegou fogo à noite e moradores ficaram sem o fornecimento de energia elétrica aí o jeito é voltar à moda antiga e ficar com a luz de vela na rua Jamil Jorge Salomão os moradores ficaram sem o abastecimento de energia por três horas consecutivas e no escuro foi um transtorno sim ficamos no escuro e usamos vela altas temperaturas e a sobrecarga na rede são um dos motivos que fazem o transformador pegar fogo e a concessionária orienta para que as pessoas não tentem apagar esse incêndio e acionem o corpo de bombeiros e a própria concessionária de energia e com essa nova onda de calor e com mais equipamentos ligados é bem provável que a rede de energia fique sobrecarregada a orientação é para que as pessoas se afastem do local para evitar acidentes mais graves e informe a concessionária de energia o mais breve como explica a gerente da concessionária de energia em Três Lagoas nos dias mais quentes é natural o aumento da utilização dos eletrodomésticos como o ventilador o ar-condicionado e até mesmo a geladeira que consome mais energia devido a alta temperatura por isso eu reforço a importância de manter atualizado junto a eletro a lista dos equipamentos que vocês possuem em sua residência assim nós podemos dimensionar a nossa rede a nossa rede ela é preparada mas sempre que existe uma alteração excessiva desses equipamentos dessas cargas pode provocar a sobrecarga o que acontece também com as ligações clandestinas e irregulares que além de provocar a sobrecarga e a falta da energia pode causar acidentes e sempre que vocês se depararem com algum cabo partido ou algum equipamento danificado mantenha-se a distância de segurança e nos informe através dos nossos canais de atendimento e caso você veja um transformador pegando fogo ligue o quanto antes para a concessionária no telefone 0800-701-0103 muito bem e agora com esse calorão o risco aumenta ainda mais rápido intervalo eu volto já com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos o hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado exames laboratoriais diagnóstico por imagem centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 no Jardim Primaveril mais informações pelo 3919-1100 Olá Três Lagoas você sabe que o grupo RCN sempre traz grandes novidades para você hoje vamos falar da Passos Calçados uma loja completa com os melhores preços é isso aí tem calçados bolsas acessórios masculinos femininos infantil além de eletrônicos brinquedos e muito mais e o parcelamento aqui na Passos Calçados em até 10 meses e tem crediário próprio facilitado e especial para você Passos Calçados fica na rua João Carrato 160 Passos Calçados Passos Calçados Passos Calçados Passo a Passo com você Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor com os melhores preços e excelentes condições de pagamento traga seu orçamento aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato esquina com Orestes Prata Tibere no centro e na Rosário Congro 2543 no Jardim Primaveril Telefone 3522 0498 Mundo das Tintas um nome forte em tintas Olá Três Lagoas você sabe que o grupo RCN sempre traz grandes novidades para você hoje vamos falar da Passos Calçados uma loja completa com os melhores preços é isso aí tem calçados bolsas acessórios masculinos femininos infantil além de eletrônicos brinquedos e muito mais e o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses e tem crediário próprio facilitado e especial para você Passos Calçados fica na rua João Carrato 160 100 Passos Calçados passo a passo com você precisando abastecer o seu veículo a melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos sete mares há 21 anos no mercado você tem a segurança de só quem sabe o que faz posto Atlantique Maresia sete mares e posto Maré todos com atendimento 24 horas tanto na nossa pista de abastecimento quanto nas nossas conveniências produtos de qualidade com atendimento de excelência você só encontra aqui na rede de postos sete mares além da troca de óleo e lava-jato como você pode ver a rede de postos sete mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa vem pra rede estamos aguardando você estamos de volta com o TVC agora e Israel Espíndola sexta-feira tem 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 o que? tem sorteio dos pré-selecionados para o mês de março da promoção A Casa dos Sonhos gente olha se eu fosse você já aproveitava hoje que dia é mês do mês? hoje é 11 11? ainda tem gente que tá nas compras hoje é 12 hoje é 12 tem gente que ainda tá com dinheiro no bolso tá nas compras cartão de crédito tá tranquilo então passa nas lojas dinheiro no bolso ai passe nas lojas parceiras compre faça suas compras e preencha o QR Code sexta-feira já começa o primeiro sorteio dos pré-selecionados então dá tempo de quem sabe aí você colocar um pezinho nessa promoção e lá em outubro pegar a chave da sua casa própria sua casa dos sonhos 200 mil empregos pois é e olha uma casa completa mobiliada você vai pegar a chave já vai ter geladeira fogão cama internet energia solar energia solar então ó todos esses móveis e eletrodomésticos participe e boa sorte pra você muito bem dona Mari tá na hora de dar tchau obrigado pela companhia amanhã quarta-feira tem mais neste mesmo horário beijo gente beijo e com Deus tchau obrigada pelo carinho de hoje tvc agora apoio lojas de a gigante do seu lar ms cap acompanha ao vivo sorteios na sua tvc hd mundo das tintas o nome forte em tintas sete farma sinônimo de economia e qualidade claro no shopping três lagoas instituto visão solidária mais barato que ótica rede de postos sete mares tudo o que você e seu carro precisam e passos calçados passo a passo com você tvc agora o grupo rcn acredita que juntos podemos fazer a diferença podemos ser uma cidade melhor mas isso depende de você e de mim março é o mês do consumidor e nada mais justo que valorizar um setor tão importante como o comércio por isso dê preferência para a compra local para que a nossa cidade continue gerando empregos e oportunidades para toda a nossa gente e que os empreendedores continuem batalhando diariamente acreditando no potencial dos seus negócios e da nossa cidade patrocínio aceita l associação comercial e industrial de três lagoas a casa do empresário março mês do consumidor comemora e comprando em três lagoas uma iniciativa grupo rcn juntos a gente faz a diferença